A história de hoje chama-se Os Três Porquinhos e a gente vai contar a história com os palitoches dos personagens, tudo bem? Então vamos lá. Você gosta da história? Então vem comigo. Vamos cantar a musiquinha para começar a história? Lá na montanha tem uma casinha Toda enfeitadinha, cheia de florzinha Lá na casinha, em cima da montanha Tem uma menininha que gosta de historinha Se quiser ouvir o que agora eu vou falar Subar na montanha e fique quieto assim Vamos ouvir a história dos Três Porquinhos? Era uma vez, Três Porquinhos, eles viviam lá na floresta E um dia eles decidiram, queriam cada um construir a sua casa O mais novo construiu a de palha, do meio, de madeira O mais velho de tijolo Mas o lobo estava ouvindo tudo Chegou na casa do porquinho da casa de palha e falou Eu vou bater nessa porta E você vai abrir O porquinho falou Eu não vou abrir, eu não vou abrir Ele encheu os pulmões e Derrubou a casinha de palha O porquinho sai correndo Desesperado para a casa do irmão da casinha de madeira Irmão, tem um lobo atrás da gente Ele vai comer, vai devorar O lobo, um, vou comer dois Que delícia, abra essa porta que eu vou comer vocês O porquinho ficou desesperado Ai meu Deus O lobo encheu os pulmões Mais uma vez E derrubou a casinha de madeira Os dois porquinhos foram correndo lá para a casa do irmão da casinha de tijolo O lobo chegou rápido E O lobo chegou rápido Encontrou os três porquinhos E falou Agora eu vou comer os três porquinhos Bateu na porta O porquinho Não vou abrir, não adianta Ele encheu os pulmões de ar E Não derrubou Mais uma vez Mais uma vez Não conseguiu Os porquinhos ficaram tão felizes Começaram a cantar a musiquinha Quem tem medo do lobo mau Lobo mau Lobo mau Quem tem medo do lobo mau Mas o lobo ficou furioso E viu Olhou Tinha uma chaminé E ele pensou Vou subir nessa chaminé O lobo subiu Entrou na chaminé Mas os porquinhos Colocou um caldeirão Cheio de água quente embaixo Quando o lobo entrou Saiu correndo Ai meu Deus Meu bumbum Quem é meu bumbum Nunca mais se ouviu falar De lobo mau Naquela floresta E os três porquinhos Ficaram felizes E cantaram a música Quem tem medo do lobo mau Lobo mau Lobo mau Tchau